Atenciosos, os estudantes fizeram fila perto da mesa do professor. A aula hoje era especial. As explicações da bioquímica foram acompanhadas de perto por esta turma. Os alunos fizeram teste sanguíneo para identificar qual o tipo de cada um. Esta bioquímica de um laboratório de Lavras explicou o processo para os estudantes, que depois irão receber cada um uma carteirinha com a identificação do sangue. É muito importante saber o grupo sanguíneo. Se for transfundido um sangue errado no paciente, pode ocorrer reações gravíssimas no paciente e pode ser fatal. E durante a gestação, a mãe RH negativa, que gera um feto RH positivo, pode ocorrer o fenômeno eritrobrastose fetal, que vai haver a formação de anticorpos no sangue da mãe. Esse anticorpo vai destruir, hemolizar o sangue do neném e pode causar problemas serísticos do neném, como problemas cerebrais, visuais, cardíacos, podendo levar até a morte. O aprendizado aqui faz parte da aula de biologia e, segundo o professor, será bem aproveitado pelos alunos. É muito importante porque eles vão descobrir o tipo de sangue, se eles podem doar, e para o futuro, para o vestibular também. E aqui na escola nós sempre fazemos esse projeto, o aluno descobrindo o conhecimento através das aulas práticas. Os alunos aprovaram a ideia. Muitos deles ainda não conheciam o próprio sangue. É bom a gente saber sempre qual é o tipo sanguíneo. Se acontece alguma coisa, a gente precisa de uma transfusão de sangue e ninguém vai saber qual é o seu tipo sanguíneo. Vai demorar mais tempo ainda para você descobrir qual é. Aí é bom saber qual é. O meu é AB positivo. Você já sabia disso? Não, eu descobri agora. Eu não sabia qual era o meu sangue, para a gente aprender mais sobre o sangue, sobre as coisas. E o meu é O positivo. O meu sangue é B positivo e é importante porque um dia eu posso precisar de uma transfusão, por exemplo, se eu não souber meu tipo sanguíneo, eu posso ter algum tipo de reação e pode ser perigoso. Então é sempre bom saber o tipo do meu sangue. Para o professor, o que se aprende na prática terá um melhor absorção de conhecimento pelos estudantes. Nós chamamos isso de relato experiência. Todas as vezes que o aluno vem em sala de aula e ele pode tocar, sentir, visualizar e ter aulas práticas sobre o assunto que ele viu em sala de aula, ele vai ter maior facilidade de absorção. E isso leva para um futuro maior. Nunca mais ele esquece. Tanto no vestibular como no PAS da UFLA, que é muito importante. Nós estamos construindo esse conhecimento para o futuro.